Música Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Um bilhão de reais para o ensino superior. A liberação desse valor foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação e corresponde a 100% do orçamento do custeio para universidades e institutos federais em todo o país. Este foi o segundo ano consecutivo em que o recurso foi garantido. A maior parte do orçamento liberado será repassado às universidades federais. O total de recursos liberados este ano vai chegar a 5 bilhões e 100 milhões de reais. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vai receber um total de 2 bilhões e 210 milhões de reais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que a liberação da verba reforça o compromisso do governo com o bom funcionamento das instituições públicas de ensino superior. O 100% do custeio garante a manutenção dia a dia, vigilância, limpeza, o custeio das atividades que levam em consideração o funcionamento das universidades e institutos federais. O que garante, evidentemente, total tranquilidade para professores, servidores, administrativos e todos os estudantes do Brasil que estudam em institutos federais e universidades federais. Representa o nosso compromisso com a educação do Brasil, principalmente a educação técnica e tecnológica via institutos federais e as universidades federais. Avanço também na frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família. Entre agosto e setembro deste ano, 95% dos 13 milhões de alunos que são acompanhados pelos gestores do programa estavam com a presença em dia nas salas de aula. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o resultado é o segundo melhor percentual para o período desde 2007 e é o melhor de 2017 até o momento. E a gente continua falando aqui de educação porque termina amanhã o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Até esta terça-feira, mais de um milhão de alunos já haviam feito o aditamento, o que representa 85% do total previsto. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações. Quem não renovar o contrato dentro do prazo vai ficar sem o financiamento para o semestre, mas pode tentar de novo no semestre que vem. O prazo para a renovação do FIES já foi prorrogado duas vezes e, de acordo com o Ministério da Educação, não será mais estendido. O uso de animais em experimentos científicos e no desenvolvimento de novas tecnologias é cada vez menos comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou um prêmio para incentivar métodos alternativos de pesquisas sem usar animais. Os vencedores da edição deste ano foram premiados hoje, aqui em Brasília. Mais de 80 trabalhos foram inscritos em duas categorias do Prêmio de Métodos Alternativos à Experimentação Animal do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os vencedores são dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso. O engenheiro eletricista Ideraldo de Filippo, mestrando pela Universidade do Rio Grande do Sul, foi o primeiro colocado na categoria Desenvolvimento Tecnológico e Inovação com o aparelho para testes em laboratório de irritação ocular, feitos com córneas de bovinos já abatidos. O meu trabalho consiste em um equipamento nacional para se detectar a irritabilidade ocular. Isto é utilizado para testes de segurança em substâncias químicas, como por exemplo, cosméticos e pomadas, entre outros. O professor de medicina veterinária da Universidade de Cuiabá, no Mato Grosso, também foi premiado com simulador de técnicas de cirurgias abdominais. O uso de animal praticamente já é uma tendência mundial e vai ser realmente, praticamente, está sendo abolido. Então, esse simulador hoje eu consigo realizar juntamente com os alunos as principais técnicas da cavidade abdominal de um cão ou de um gato. Por exemplo, procedimento cirúrgico e técnica cirúrgica no intestino, no estômago, no aparelho reprodutor. O concurso foi criado para revelar talentos, impulsionar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação na área e que, para cada vez mais, se reduza o uso de animais em experimentos de laboratório. As três primeiras colocações ganharam prêmios em dinheiro que vão de 3 mil a 15 mil reais. O concurso tem parcerias com a iniciativa privada, o CNPq e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São pesquisas, são trabalhos que dispensam a utilização de animais. Algo que hoje não é mais aceitável por parte da sociedade em qualquer país do mundo, em todo o planeta. Então, essas pessoas que têm essa consciência e que desenvolvem as suas pesquisas e seus trabalhos baseados já naquilo que é politicamente correto, no que é desejável, naquilo que são as nossas convicções, elas merecem ser homenageadas. Municípios com até 50 mil habitantes vão receber equipamentos para tratamento de água. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, comprou 452 filtros que eliminam impurezas e deixam a água própria para o consumo. O filtro adquirido pelo governo é de tecnologia totalmente brasileira e é considerado uma solução inovadora, simples e de baixo custo, com um valor médio de 17 mil reais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho